Olha só, aqui tá o estado do meu quarto, foi tirado daquele armário ali, ó, meu armário das roupas, não tem mais. A bagunça. E aqui, gente, aqui ó, pé pra cima, tô podendo fazer muita coisa aí, mas depois eu mostro pra vocês o que que tá vindo. Oi, pessoal, bom dia, outro dia por aqui, tô mostrando mais um pouquinho, dando palinhas pra vocês do que que tá acontecendo, olha quem é que tá indo embora. Tá faltando as prateleiras, né, porque ele foi desmontado pra tirar, esse aqui é aquele armário meu do quarto, onde eu deixava minhas roupas, né. Ele tá indo embora. Então, outro dia por aqui, as coisas estão sendo feitas por partes, gente, porque o roupeiro foi montado, terminou de ser montado, eram umas oito e meia da noite aqui. Então, a gente começou a dobrar as roupas, tá eu e meu marido aqui, estamos assim, e tá bem melhor do que tava, porque não dava nem pra chegar perto, né, mas ó, já começamos a arrumar aqui, ó, e aos pouquinhos a gente já tá indo, ó, deixa eu já abrir aqui mostrar. Tá ficando assim. Oi, pessoal, tudo bom com vocês, como é que vocês estão, né, eu tô aqui, né, acostado aqui na cama, né, ainda descansando o pé, tá, já tá melhor, tá bem melhor, né, mas ainda difícil ficar com o pé pra baixo, né, porque a dor se concentra e aí começa a latejar, é, fica impossível, impossível, então eu fico um pouco em pé, né, e daqui a pouco já sou obrigada a me encostar e botar o pé pra cima. Mas, eu vim aqui porque eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, né, mesmo com tudo isso, né, a vida não para, e então quero mostrar pra vocês, então, o que eu comprei e eu tô muito feliz, pelo menos isso, né, tem que ter alguma coisa pra alegrar a vida da gente, né, e quero compartilhar com vocês, tenho saudade de gravar vídeos, a gente fica chateada porque a rotina mudou, né, que em casa meus filhos, né, meu filho, ainda bem que ele cozinha, meu filho é um ótimo cozinheiro, então ele foi pra cozinha, né, e a minha outra filha é que fica na organização da casa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, então, as coisas que aconteceram nesses dias que eu fiquei sem gravar, né, que eu, na verdade, eu vou começar aos poucos, né, não tenho como gravar a minha rotina, né, a minha rotina não tenho como gravar porque eu estou sem rotina, né, minha rotina agora é ainda ficar com o pé pra cima, mas logo, logo vai passar, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que que tá acontecendo, ó, é assim que eu fico, gente, ou eu fico na sala, minhas almofadinhas da sala, né, daí elas ficam ali na sala, eu fico ali com o pé pra cima, ou senão eu vim pro quarto. Hoje é segunda-feira, tá dando jogo do Brasil, meu filho tá assistindo jogo na sala, então, né, não tô com muita vontade de assistir jogo. Assistindo o vídeo das amigas de vocês, minhas amigas, olha, vocês estão fazendo parte da minha vida nesse momento, né, olhando vocês, vendo os vídeos de rotina de vocês e pra mim tá sendo maravilhoso. Aqui eu tô assistindo os vídeos da Paula Padilha, tá, adoro ela, adoro ela também, ela também é aqui do sul, Santana do Livramento, e eu fico assistindo os vídeos dela, ó, olha o dia, gente, de manhã amanheceu nublado, não dá pra ver direito na câmera, mas tem sol, depois eu vou até a janela ali, eu dou uma chegadinha ali e mostro pra vocês. Então, vamos assim, e aqui, olha a novidade, olha que coisa linda, gente, comprei meu roupeiro. sabe, comprei, consegui comprar o meu roupeiro, foi montado sábado, terminaram de montar umas oito e meia da noite. E só pra vocês terem noção como é que tá, a semana passada toda, né, eu falei, hoje é segunda-feira, a semana passada toda eu corri em hospital, médico aqui da minha cidade na outra pra conseguir resolver o problema do meu pé. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês, eu não quebrei o dedo, porque o médico falou que eu tinha quebrado, fiz um raio-x e ele falou que tinha fraturado, aí eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu, que eu fiz outro raio-x, fiz de novo, é uma luxação, eu tô com uma luxação nesse dedinho aqui. Eu acho que esse dedinho só serve pra isso, né, pra gente bater e sentir dor. Gente, dor insuportável, insuportável. Depois vou mostrar, tô tomando remédio ainda, continuo tomando remédio, uns remédios bem fortes, tomei injeção pra dor, tomei um outro remédio mais forte ainda, todos os remédios assim que é um pouco a morfina, eles só dão no hospital, os remédios que tem, eu acho que uma dosagem de morfina, e mesmo assim não passava dor, não passava, é horrível. Agora sim, ele fica assim, ele é dolorido, né, aqui essa parte aqui toda, que assim ele é dolorido, dói bastante, sabe, mas não é mais aquela dor insuportável. Eu confesso pra vocês, eu chorei de dor, foi horrível, 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 eu não desejo pra ninguém, ninguém. Mas, vamos falar das novidades, eu vou pôr o celular ali no tripé, tá, e vou mostrar já coloquei as roupas ali dentro, teve umas coisas que ficaram fora do lugar, eu vou ter que ainda organizar algumas coisas assim, mas foi o que deu, gente, foi o que deu, foi domingo, eu e meu marido ficamos aqui arrumando as coisas, tudo, até ele me desfisa, eu consegui me desfazer de umas roupas que eu não usava mais, ai, coisa boa, sabe, eu vou ali botar o celular ali, no tripé, ó, meu filho assistindo o jogo, eu acho que o Brasil fez outro gol, eu vou botar o celular ali e vou mostrar pra vocês como ele é por dentro, tá bom? Ó, botei vocês no tripé aí pra olhar, vou ali mostrar pra vocês como é que ficou o coupero por dentro, pra vocês verem como é que ele ficou organizado. Essas partes é a parte das prateleiras, né, daí que eu botei a bermuda e a camiseta do meu marido, as minhas camisetas, blusinha, deixa eu ir baixando aqui pra mostrar pra vocês, ó, aqui tem uns casaquinhos, que até a gente aqui no verão, de noite faz frio, né, às vezes é fresquinho, né, então deixa eu dar uns casaquinhos mais fininhos aqui, aqui tem shorts, ó, vamos ver se consigo mostrar direitinho pra vocês, porque já tá começando a doer o pé, então vou tentar ir rápido, ó. Toalha, aqui tem umas cangas, toalha de rosto, tem aquelas toalhinhas que eu gosto de usar na praia, né, ali embaixo ficou lençóis, tem manta do sofá e os lençóis a rosto, umas fronhas, então ficou organizado assim. Aqui eu botei os casacos, ó, tem uns vestidos, meus vestidos também, ó, meus vestidinhos de verão, deixei eles aqui, e aqui casacos e as roupas de frio, né, aqui também acabou ficando uns casaquinhos, deixa eu mostrar, baixar um pouquinho, ó, e aqui as calças, ó, tem um calceiro aqui, aqui tem uns cintos, então ficou assim, esse lado aqui é calça do meu marido e essa aqui são as minhas calças, ficou assim organizado. Essa parte aqui, ó, deixei os casacos de inverno do meu marido aqui, ó, aqui eu deixei duas mantinhas, aqui tem um, aqui embaixo tem umas blusas dele, aqui a gaveta aqui, ó, deixei mais os meus vestidinhos, também os vestidinhos que eu uso em casa, assim, que é fininho, daí eu enrolei aqui, botei. Aqui tem camisa de regata do meu marido aqui, deixei as camisas dele aqui, ali embaixo tem ainda mais umas roupas de inverno minha e eu deixei meu ferro. Mostrar pra vocês que ali em cima tem umas caixas, botei umas caixas que é tudo caixa de documento, então não posso me desfazer, mas assim, ó, gente, o roupeiro ele é seis portas, mas não é um roupeiro muito grande, né, então, e ele não tem maleiro, né, então o espaço que tem é esse, mas, ai, como eu tô feliz, gente, como eu tô feliz. O espaço do quarto, assim, ó, é um salão, eu até tinha esquecido que o quarto era grande, né, porque como eu tinha aquela, eu tinha que dividir, né, eu quis dividir, né, aquele armário que eu tinha, porque eu não gosto de ver as roupas caindo e tudo bagunçado, isso eu não gosto mesmo, né, não gosto. Aí, então, como veio mais pra cá, daí ficou aquela entradinha, assim, então a gente até perdeu noção que o quarto era tão grande, né, então, aqui, ó, mostrar pra vocês, eu comprei outra coisa também pra mostrar pra vocês, que ainda não estreiei, né, vocês vão entender porque eu não estreiei ainda. Então, esse é o roupeiro, os meus cobertores eu botei dentro do baú que fica no pé da cama, vou tirar o celular do tripé, vou botar no, 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 né, de mão ali, pra mostrar direitinho onde é que eu botei os cobertores, né, porque eu não queria botar ali em cima, eu acho feio também, eu não gosto de ficar aparecendo cobertor, eu não gosto nem das caixas, sinceramente, nem gosto, mas não tem onde botar, fica ali, né, é, caixa, fazer o quê? Mas os cobertores eu botei dentro do baú, a gente colocou naqueles sacos que tiram o ar, sabe, daí diminui um pouco o tamanho deles, aquele grandão que eu tenho, que é enorme, né, que é muito grande, é pesado, mas ele coube ali, mas ali é onde ficava, assisti os vídeos que eu já fiz do quarto, sabe, tem um baú, meu baú guardava lençol, toalha, né, porque eu não tinha o roupeiro, ali eu botei os cobertores, vou mostrar pra vocês, então, onde tá os cobertores, vou mostrando as outras coisas também. Olha, até ficou meio, não tá fechando a tampa direito, meu Deus, meu filho não para de gritar gol do Brasil, pelo jeito o jogo tá bom. Não tá fechando a tampa direito, mas aqui, ó, ó, deixei aqui, ó, os cobre-leito, tá, e os cobertores, eu deixei tudo aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas aqui, ó, tem colcha, tem cobertor, nesses saquinhos aqui, ó, que tira o ar, daí diminui, sabe, diminui bastante, deixei aqui, acho que não vou conseguir ver, gente, fica difícil ficar muito tempo em pé, mas tá, ficou aqui dentro do baú, depois eu vou ter que ver, ó, acho que tá abrindo demais, tem muita coisa dentro desse baú aqui. Aí ele não fechou direito, mas vai ter que ficar aqui, porque eu não tenho como deixar em outro lugar. E agora é verão, né, então é verão e a gente não usa cobertor. Aqui eu passei, aqui hoje eu fui no dentista também, né, eu tinha dentista, que era semana passada, já tinha desmarcado por causa dessa minha confusão com o pé, indo no médico, tirando o raio-x, então aqui eu comprei umas coisinhas, ó, eu comprei esses esmolos, eu vou mostrar pra vocês, olha que lindas cores, ó, já tenho que fazer minhas unhas, ó, comprei esses dois tons de lilás aqui, amei. Vamos ver se são boas, né, essa marca aqui é a Anitta, né, acho que muita gente conhece. E essa aqui eu não conheci ainda. Até conheci, agora eu vi, Beauty Color. Não, a marca é conhecida, mas a embalagem é nova, ó, o novo modelo da Beauty Color, ó, que linda. Linda essa cor, né? Ai, amei essa cor. Deixa, já que eu tô em pé, vou mostrar aqui como é que tá o dia. Tem bastante vento, bastante vento, mas, ó, céu azul, o mar limpinho, limpinho, limpinho. Ó, tá lindo o dia. Tem bastante vento, provavelmente na beira da praia deve estar até frio. Aqui não tá frio, mas provavelmente na beira da praia tá frio. Então, gente, olha aqui, vou mostrar outra coisinha pra vocês aqui, ó. Um brinquedinho, me dei de presente de Natal. Eu tenho meu radinho, né? Eu tenho uma caixinha pequena de som, mas ela já não tava, assim, quando aumentava um pouco mais o volume com o pendrive, ele se desligava. Não sei, tava com mau contato e eu queria uma caixa maior, então me dei essa caixa de presente, mas, né? Eu gosto de limpar a casa ouvindo música. Eu acho que muita gente gosta, acredito que muitos de vocês gostem de fazer isso, né? Eu gosto de limpar a casa ouvindo música. Então, ainda não usei ela, né? Espero que não demore muito pra usar. Quero usar ela logo, logo, logo. Aqui, mostrar pra vocês aqui, como é que tá, ó. Comecei a tomar hoje esse daqui. Tô tomando agora esse daqui. Por enquanto, são esses. Já tomei outros remédios, né? Ó, tem que ficar com o penhacinho pra cima quando tá, ó. E começa a latejar. Agora eu já vou deitar. Então, é assim que eu tô. Ah, eu usei esse daqui. Não sei se vocês já usaram. Alguém usa? Esse é aquele spray. Eu chamo de spray de cavalo, né? A gente compra o spray. Só que tudo que é contusão e coisa, a gente usa aqui em casa, né? Bateu, machucou, tá? Né? Usa esse spray de cavalo, que é muito bom. Cheguei a usar também, gente. Mas não adiantou. Infelizmente, não adiantou. Voltei pro meu posto. Tô tentando de sentar mais um pouco. Gente, então, vim rapidinho aqui mostrar pra vocês, né? Mostrar que eu tô muito feliz com o Pernouco. Muito feliz mesmo. Espero que eu não seja um enorme roupeiro e tudo. Mas, ó, já pra mim é uma maravilha a gente poder ter... Poder organizar as coisas da gente, né? A gente quer acordar direitinho. Eu, que nem eu falei, eu não gosto. Eu dei um pavor de olhar aquelas roupas caindo. Eu não gosto de roupas desorganizadas. Aí, naquilo tava me estressando demais. Eu não podia, não dava, não dava. Mas aí, eu não tenho dinheirinho e comprei. Minha caixa de sopro, eu me dei de presente. Eu dei um presente pessoal meu. Porque o meu marido não gosta de música alta, mas eu gosto, né? Eu limpo a casa, eu gosto de ouvir música alta. Então, eu mostrei essas coisas pra vocês. Falei um pouquinho de como é que eu tô, né? E a gente tá assim. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Vocês que foram lá na comunidade, tá? Se preocuparam comigo, gente. Obrigada. Eu fiquei feliz, sabe? A gente fica... Vocês estão meio sensíveis, né? Eu sou sensível. Eu sou sensível. Eu choro por tudo. Fiquei emocionada pela preocupação de vocês, né? De todos vocês. Todos que falaram. Tá? Fiquei... Obrigada mesmo. Obrigada. Espero não demorar muito a voltar os vídeos de rotina. Mas se acontecerem algumas outras coisas novas aqui em casa, eu vou gravar no canal. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou encerrar por aqui. Vou agradecer de novo, gente. Obrigada de coração, tá? E até o próximo vídeo. Tchau.